O capítulo 37 de Isaías relata um dos maiores desafios que o rei Ezequias enfrentou, mas também aborda a sua reação ao afrontamento do rei Sennacherib, rei da Assíria, e destaca a confiança de Ezequias naquele que jamais falha, o Senhor, Deus do céu. Diferentemente de seu pai Acaz, que era pró-Assíria, o rei Ezequias era anti-Assíria. Acaz, seu pai, ao perceber que estava em dificuldades no confronto com outras nações, decidiu buscar a ajuda da Assíria, tornando-a uma aliada. E não buscou a ajuda do Senhor, o seu aliado, que tudo pode e tudo vê. Agora, era Sennacherib, rei da Assíria, quem subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ato contínuo. Enviou Rapsaqué com seu exército para afrontar ao rei Ezequias, tendo como objetivo subjugar Jerusalém. Com o intuito de desestimular o rei Ezequias, Rapsaqué questiona, que confiança é essa em quem você se apoia? Já lemos sobre isso no capítulo 36. O rei Sennacherib, por intermédio de Rapsaqué, questionava uma possível confiança de Ezequias em nações pagãs, como o Egito. Mas, também instigava incertezas sobre o cuidado e a proteção de Deus. Contudo, mais do que afrontar ao rei Ezequias, a afronta do rei Sennacherib era dirigida ao Deus de Ezequias. Não, não era somente uma afronta ao rei Ezequias e seu povo, mas diretamente ao Senhor Deus de Israel. Assim diz o Deus de Israel acerca de Sennacherib, rei da Síria. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos, contra o santo de Israel, por meio dos teus servos afrontaste o Senhor, diz o capítulo 37, verso 21. Sim, o arrogante rei Sennacherib falou do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra. Obras das mãos de homens. Mas, essa arrogância, em relação ao Deus de Israel, não era sem motivo. No livro Profetas e Reis, Ellen White comenta que, dada a fraqueza e apostasia de Israel e Judá, o nome de Deus não era mais temido entre as nações, mas havia se tornado assunto de contínuo descrédito. Página 181. Ou seja, a maneira relapsa que foi adotada por quem deveria zelar os assuntos religiosos, impulsionou a arrogância e a afronta das nações pagãs. Assim, mais que um comentário, as informações dadas por Ellen White são uma alerta de que quando as questões religiosas e espirituais são tratadas com desdém, como fizeram os reis que antecederam Ezequias, inclusive o seu pai, o nome de Deus é envergonhado e desonrado por quem deveria aprender a respeitá-lo e honrá-lo. A batalha iminente era a batalha de um rei contra outro rei, mas principalmente era a batalha de um rei contra o Senhor Deus, o Deus do céu. Esse Senhor Deus já havia instruído Ezequias a não temer por causa das palavras que ouviste, pois a Senaqueribe eu o farei cair morto à espada. Versículo 7 O Senhor Deus garantia ao seu servo e ao seu povo que ele, eu disse ele, ele era o guarda de Israel, o guarda que não dorme. A insistente afronta do rei da Assíria, enviando cartas a Ezequias, angustiava o rei de Israel. Entretanto, pela fé, Ezequias entregou em oração todas aquelas afrontas aos cuidados do Senhor. Versos 14 a 20 A reação de Ezequias a esse afrontamento da Assíria foi entrou na casa do Senhor e diante do Senhor se humilhou, rasgando suas vestes e se vestiu de panos de saco. Ezequias poderia ter se desesperado, poderia ter agido com suas próprias forças, ou até mesmo ter confiado em outras nações, e solicitado socorro a elas. Entretanto, em oração, buscou amparo e socorro no Senhor Deus. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livrai-nos. Verso 20 O Senhor respondeu através do profeta Isaías. Pelo que assim diz o Senhor ao rei da Assíria, Nesta cidade não entrará, nem lançará nela flecha alguma, voltará pelo mesmo caminho de onde vier, mas nesta cidade não entrará, porque eu defenderei esta cidade. Que coisa linda. Deus lutou a favor de Ezequias e dos moradores de Jerusalém e prevaleceu sobre a orgulhosa Assíria e seu prepotente rei. Uma das muitas lições que se aprende em Isaías 37 é que a oração muito pode em seus efeitos. A confiança em Deus provê ao cristão segurança nas circunstâncias que afrontam sua fidelidade. Deus responde as orações de seus servos. Diz Ellen White em Profetas e Reis Página 183 Está você enfrentando um Sennacherib terrível? Não se preocupe. Deus está com você. Deus lhe trará a libertação. Amém.